Pressionando a tecla F2 para entrar na BIOS e a tecla F11 para dar ordem de boot. Primeiramente nós temos que fazer a total configuração aqui dentro da BIOS. Vamos lá então. Nós vamos aqui na principal, aqui vem as informações, que a placa é uma versão de UEFI D1800, o tipo de processador Intel Celeron J1800 2.4 GHz, a velocidade do processador dele, está vendo aqui, 2416 MHz, a atualização dele do microcódigo, está aqui, tamanho do cachê de 1.024 GB, e o total da memória dela instalada aqui, pessoal, 4.000 MB, 4.096 MB, significa 4 GB de memória. Então a gente vai aprender da ordem de boot a partir de agora. Aqui não mexe nada, em avançada aqui. Esse sistema que está aqui, essa configuração de BIOS, ela está em espanhol. Aqui você não mexe nada, aqui ferramentas também nada, no monitor vocês não mexem nada, aqui é a temperatura. Esse aqui também não, vocês não mexem nada, e vamos alterar aqui agora, pessoal, na opção de arranque. Essa opção de arranque aqui, opção número 1, ela vai ter que estar aqui selecionada. Se tiver assim, vocês clicam aqui, vocês invirtam para DVD. Se você estiver para pendrive, vocês selecionam para pendrive. E a segunda opção de arranque, sempre a gente deixa por conta do UHD. Nessa aqui, arranque rápido, desable, arranque desse LAN integrado aqui, desabilitado, está vendo aqui, arranque, ela tem que estar nessa configuração aqui para poder dar a ordem de boot. Então, para a gente dar a ordem de boot, agora a gente vai clicar aqui no último menu de sair, e a gente vai clicar aqui em guardar e sair, que a gente vai salvar as informações. A gente clica aqui e clica em sim. Em seguida, a gente vai pressionar a tecla F11 do teclado. Vamos embora. Então, está aí pessoal, pressionando a tecla F11, ele veio automaticamente para a ordem de boot. A gente vai agora clicar aqui nessa função aqui, o EFI. Vamos dar um clique nela, que automaticamente, agora pressiona o Enter. Pressionou no Enter para confirmar a ordem de boot. Ela está vindo agora pelo DVD. Vamos aguardar, que vai vir pelo DVD. Nesse momento aí, ela está fazendo reconhecimento na mídia, pessoal. Vamos aguardar. Então, pessoal, a gente vai começar com as primeiras configurações para a gente poder instalar os 10. A gente vai vir aqui no teclado ou método de entrada. Vamos tirar de Português Brasil a BNT e vamos colocar em Português Brasil a BNT 2. Em seguida, clicar em Avançar. Nessa próxima etapa, vamos clicar em Instalar agora. Está informando aqui que a instalação está sendo iniciada. Vamos aguardar. Vamos aguardar, que vai virar para a próxima tela. Aqui, a instalação do Windows. A gente vai clicar aqui, não tem uma chave do produto. Se você estiver, vocês digitam aqui em cima a chave do produto. Como não tem, clica aqui, não tem a chave do produto. Aqui são, escolha o sistema operacional que você quer instalar. Aqui são as aversões do Windows. Home, todas as linguagens. Education, Pro, Pro Education. Está vendo aqui? A gente vai selecionar o Windows 10 Pro. E clicar em Avançar. 64. Na próxima aqui, avise termos de licenças aplicáveis. É só vocês lerem aí, seguir aqui nessa barra de rolagem. Ler tudo e aceitar os termos depois. Aqui no lado, na caixinha. E clicar em Avançar. Aqui agora o Windows pergunta. Que tipo de instalação você deseja? Atualização, instalar o Windows e manter arquivos, configurações e aplicativos. Ou personalizada, instalar apenas o Windows Avançado. A nossa meta aqui é essa aqui, pessoal. Vamos clicar em Personalizada. Agora aqui, onde você quer instalar o Windows? Essa parte aqui agora é onde estamos no HD da máquina. Se essa parte aqui estiver tudo em branco, é porque o seu HD está ruim. E se travar na hora que você estiver mexendo, é porque o seu HD também está ruim. Se liga muito nessa área aqui. Então, como esse sistema desse computador era Linux, a gente vai deletar todas as partições do sistema. Vamos clicar em Excluir. E OK. Está excluindo a partição. E a gente vai criar uma partição do sistema e uma partição primária. Vamos clicar aqui na segunda e clicar em Excluir também. Esse HD está informando que é de 1 TB. 931 GB. É de 1 TB. Nós vamos ter que criar uma partição do sistema e uma partição primária. Como assim? A gente vai clicar aqui em Novo. Vamos clicar em Aplicar. E em seguida, clicar em OK. Ela vai criar uma partição do sistema e uma partição primária. Então, está aqui, pessoal. Fez uma partição do sistema e uma partição primária. Onde está lá do Windows, é na partição primária. E vamos clicar em Avançar para poder instalar o Windows dentro do seu HD. Aqui está informando que o Windows está informando os status dele. Copiando os arquivos do Windows. Vai passar direto porque não tem nada para copiar. Ele vai passar rápido. Já passou. Agora vai preparando os arquivos para instalação, que vai de 0% até 100%. Depois ele vai instalando recursos. Depois ele vai instalando atualizações. Depois vai concluindo. Ele vai fazer essas fases aqui, tudo sozinho. Não precisa mexer mais em nada. E nisso tudo aí, ele vai demorar duas vezes. Vai reiniciar o computador duas vezes. Nesse momento agora, pessoal, o Windows deu uma reiniciada. E está preparando agora o dispositivo da máquina. Vai reiniciar mais ainda. Mais uma vez ainda. Para a gente poder finalizar o Windows. Pessoal, então vamos começar a fazer as últimas configurações aqui. Que já copiou os arquivos do Windows. Vamos começar com a região. Já está pré-selecionada aqui Brasil. Vamos clicar em Sim. Vamos aguardar um momento. Na próxima página, está perguntando, esse é o layout do teclado correto? Está aqui no Português Brasil ABNT. A gente vai dar um clique aqui em Português Brasil ABNT 2. Mais atualizado. Vamos clicar em Sim. Quer adicionar o segundo layout do teclado? Vamos clicar em Pular. Vamos conectar você a uma internet, uma rede. Mesmo que fosse Wi-Fi, a gente nunca conecta na internet. Porque senão vai pedir conta de e-mail. Vamos clicar em Ignorar por enquanto. Coneque-se agora para que eu não usar tempo mais tarde. Ele está forçando barra para a gente conectar na internet. Mas vamos pular fora. Vamos clicar aqui em Não. Quem usará esse computador? Aqui você bota o nome do computador que você quiser, tá pessoal? Vou pegar o nome do cliente aqui para me colocar. Ok. Coloquei o nome da cliente aqui. Você coloca o seu nome. Vamos clicar em Avançar. Aqui, cria uma senha fácil de memorizar. Aqui, se vocês quiserem uma senha, vocês colocam uma senha aqui. Em seguida, ela vai pedir para você repetir a senha. E logo em seguida, ela vai pedir uma dica para a sua senha. Para você, quando for esquecer, ela te dar uma dica que você possa lembrar da sua senha. Então, como esse cliente não quer senha, a gente vai clicar em Avançar. Já está quase finalizando, pessoal. A formadação por completo. Tornar Cortana, a sua assistente pessoal, a gente vai clicar em Recusar. Aqui, a Cortana, esse recurso aqui do Windows 10, é muito pesada. Vamos clicar aqui em Recusar. Faça mais entre dispositivos com história ou criatividade. Vocês clicam aqui em Não. Escolha as configurações de privacidade para a sua dispositiva. Essa aqui é a última configuração do Windows. A gente deixa pré-selecionado como está, tá? Deixa tudo marcado assim. Clica em Aceitar. Aguarde um momento. Que logo em seguida, agora, pessoal, vai fazer a abertura do sistema operacional Windows 10. Então, está aí, pessoal. A área de trabalho aberta agora do Windows 10. E aí, pessoal.